Há duas semanas da COP26, a Conferência das Nações Unidas para as Mudanças Climáticas, o governo lançou o ABC+. A meta do plano é reduzir a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa e aumentar a produtividade das lavouras com novas tecnologias. Confira na reportagem de Jerônimo Moraes. Em uma cerimônia virtual e ao lado do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, a ministra da Agricultura comemorou. Disse que é um dia histórico para a agropecuária brasileira. Trata-se de uma das mais ambiciosas políticas públicas da agropecuária do mundo, que traça metas ousadas para aprimorar a sustentabilidade da produção brasileira ao longo da próxima década e manter o agro na vanguarda dos esforços de enfrentamento da mudança do clima. A proposta quer aumentar os resultados do plano anterior, que entre 2010 e 2020 superou em 46,5% a meta estabelecida. São incentivos a práticas e tecnologias sustentáveis para uma área equivalente ao dobro do Reino Unido, 72 milhões de hectares contra os 52 do plano anterior. O objetivo é evitar a emissão de mais de 1 bilhão de toneladas de dióxido de carbono. O plano recebeu mais de 500 contribuições de especialistas e pesquisadores da Embrapa e projeta a recuperação de pastagens degradadas, plantio direto, sistemas de integração e irrigação, florestas plantadas, uso de bioinsumos, manejo de resíduos da produção animal e o abate de cabeças de gado em confinamento. O ABC+, deve ser um dos elementos que o governo brasileiro vai apresentar na COP26, mês que vem na Escócia. Um esforço para melhorar a imagem frente à comunidade internacional que colocou o desmatamento brasileiro na mira. Ele é uma cortina de fumaça, é um plano muito importante, mas é um plano que está muito aquém do que deveria ser. Do outro lado, a gente continua desmatando e muito. O Brasil vai passar vergonha por não ter um plano concreto e o ABC está muito longe de ser, vamos dizer, uma cosquinha, né? Para quem vai ouvir lá fora a gente falar na COP.